Poxa Helena, nem vem falar aquela história lá daquele moço que eu tenho medo, que ele usa o facão na mão, tem aquela máscara e sai matando todo mundo. Você sabe que eu arrepio todo. Então, você só me engana, toda vez é a mesma coisa. Fica falando que não vai contar, tá? Então pare de me enganar. E mais uma coisa, se a gente veio pra esse acampamento pra se divertir, por que você fica me dando medo, pô?